É o artilheiro agora do time, a gente tava vendo você triangulando aqui, rapaz, que jogada bonita você fez e teve a oportunidade de marcar a 4 hoje. Olha, bom dia a todos, né? Primeiramente, parabenizar toda a organização pelo campeonato. Nós sabíamos que o time precisava melhorar em alguns pontos, conseguimos atuar nos pontos que tínhamos treinado na semana e temos que melhorar mais e mais para o próximo jogo, né? Sabíamos que dependia só da gente. Maravilha! E para o próximo jogo, vem mais forte? Próximo jogo, cada jogo que passa a tendência é melhorar, aperfeiçoar cada dia a mais e a intenção é classificar, né? Vai brigar pela artilharia? O intuito não é esse, o intuito é sair com a vitória. Se concluir em gols, aí é mérito da equipe. Maravilha, Fernando, jogou muito, parabéns. Vitória de Cubatão, 6x1 em cima de Rádio Clube.